Esta ferramenta serve para guardar, para isto necessitamos de aceder ao menu file com o rato. Depois escolhemos a opção save. Esta opção permite guardarmos o fecheiro com extensão png, tal como pode ver. Depois de dar o nome ao projeto, clique em guardar e já está. Agora demonstrarei como se pode guardar um projeto em diferentes formatos. O modo de acesso é o mesmo, mas a opção escolher é o safe at. De seguida podemos escolher onde desejamos guardar o projeto. De seguida dá-se o nome e na zona que diz fecheiro de tiro, podemos escolher o formato desejado a guardar. De seguida clique em guardar. O modo de acesso. Obrigado.